Bora lá pessoal, Jovely aqui e hoje nós vamos jogar Hellfire Tactics, que basicamente é um jogo de turnos de carta e ele tá classificado também como auto-battler, que acho que sim que se pronuncia, né? Lembrando que esse jogo aqui, no caso, eu não lembro se ele é uma demo ou se ele tá de graça, mas eu acho que ele tá de graça, tá? O link vai estar pra vocês aí na descrição. A gente tem que selecionar um arc-demon aqui, Eldritch Hatikin, acho que não faz diferença. Para que você evolui, your first turn will continue on your first turn, you attack first, and the first turn will strike, attack. Todas as unidades ganham 2-1 para cada par de unidades que você tiver em seu tabuleiro. Eu vou pegar esse aqui. Tá, tá bloqueado. Então, vamos pegar esse aqui. Pode ser. Strike and Stoning Strike and Attack, pode ser. Lembrando que também, pessoal, eu tô em busca da humanização, tá? Então, se vocês puderem, deixa aquele like maroto, se inscreve aí. E o principal mesmo, que ajuda pra caramba. Ativa o sininho, que vocês ficam por dentro de todos os vídeos, tá? Beans Fight. Back to Hero. Cara, eu acho que eu tenho que colocar alguém aqui. Tá, unidade linkada ganha mais 2 de ataque. 2-1. 2-1. Isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. Pronto. E aí, eu não consigo colocar outro. Tô contra Joibkins. Kinks. Tá. Macetoli. Lembrando que também, pessoal, que nem eu tinha combinado com vocês, que eu ia trazer alguns... Algumas quiz de jogos... É... Durante o... Os vídeos. E isso já tá valendo, tá? Não são todos os vídeos. Então, assim... Pode ser que esse aqui tenha, pode ser que não. É... Mas fica de olho aí, porque vai ser um código só, tá? É só um aqui de jogo. E aí, que nem eu trouxe no sábado agora, eu trouxe um aqui grande pra vocês. Eu vou tentar trazer todo fim de semana um aqui de jogo um pouquinho maior, tá? Só peço pra vocês também que... Comenta no chat se vocês foram uma das pessoas que conseguiram resgatar, tá? Manda lá, eu consegui e tal. Só pra gente ter mais ou menos essa noção. Dá mais 3 de vida pra unidade. Eu vou pegar isso aqui e vou linkar aqui. Pronto. Begin. Jack O. Tá, perdi um pouquinho de vida. Mais 2. 38. Isso aqui faz o quê? Make a Unique Link with the Slot. Next Battle. Vamos colocar isso aqui. Pronto. Primeiro ataque dá todas as unidades 2. Eu posso trocar? Eu posso trocar. Vou deixar aqui. Mais 1 de mana. Dá mais 2 de ataque. Eu quero curar. Então eu vou deixar isso aqui. E begin fight. Orvos. Tá. Nossa, ele conseguiu colocar muita coisa. Macetou. Macetou. Ok. Bom que eu consegui curar ele também. Tá, toda vez que você iniciar a fight em um slot que você não esteve antes. Mais 1 de ataque permanentemente. Pode trazer pra cá. Posso trazer pra cá também, né? Tá, ficou aqui e aqui. Então vamos seguir a ordem. Eu tenho 2. Eu tenho 5. Ataque primeiro na sua próxima luta. Assassin. E end. Tá, eu ganhei ataque permanentemente. Vou deixar aqui no 7. Eu tenho uma criatura 2? Não tenho. Vou colocar em você. Pode ser. Vamos dar o begin. Será que essa mana que sobra no início, ela fica pra próxima? Morreu. Tá, eu perco a vida também. Perdi aquela carta. Nossa, isso aqui tá forte. Perdi 3 de vida. Ok. 6, 6. Ah, as cartas voltam. Volta pelo menos. Tá. Já tacou aqui, aqui, aqui. Vamos colocar no 4. Tá. 6. Eu consegui colocar 3 dessas. Ganhar mais 2, 1. Vou colocar aqui. Necessita 2 habilidades pra linkar. Vou colocar aqui e aqui. Foi. Guardiãzou. Guardiãzou. Menos 7. Ok. Perdi aquela ali. Pô, não deu tempo nem do Goblin atacar. Tá bom. 5 de dano. Eu consegui colocar mais cartas aqui também. Back to Hero. Por que que tá brilhando? Eu posso trazer outra dessa, né? Então a gente passa isso aqui pra quinta. Deixa isso aqui. Tem o 7. Vou conseguir colocar esse mais 2. Poxa, isso aqui é bom, hein? Todas as unidades pequenas ganham mais tanto de ataque. Eu não consigo linkar esse aqui, né? Dar vida pro pessoal. Tá bom? Então eu tenho 5. Unidades linkadas ganham mais 2 de ataque. Vamos fazer o seguinte. Vou trazer você pra cá. Eu tenho que deixar ele aqui, não tem como. Sobrou 3. Eu vou trazer pra cá. Deixa assim. Vamos ver como é que vai ser. The Barrel. Macetoli. Tirou o meu. Menos 9. Não, não tira o meu Goblin, não. Tá? Ataque finaliza. Ganhou mais... Aí. Ganha permanentemente. Isso é bom. Poxa, eu acho que eu posso deixar eles aqui, ó. Esses dois nessa ordem. Eu tenho 8. Caso da dano extra. Ganhar mais 1, mais 2 permanentemente. Poxa, eu vou trazer isso aqui pra cá. Vou trazer meus. Pera, você tem que estar aqui. Eu vou ter que trocar, na verdade. Deixo aqui. Assim. Sobrou 8. Verdade deslincada. Ganha 5, 5. Pronto. Mais uma demanda na morte. É mais uma explicada vampira. Aquilo aí não vale muito a pena. Vamos começar. Vamos começar. Eu tenho umas cartas aqui que estão ficando muito fortes. Tá ficando muito forte. Nossa, tirou meu Goblin. Ganhou mais. Vai. Uma seta. Tá. Acabou que não deu foi nada. Eu tenho que trocar esses dois. Pronto. Ganhei ataque permanentemente. Eu consigo trazer mais um desse. Isso aqui faz o que? Vou jogar esse aqui fora. Tá. Posso selecionar um artefato. Isso aqui é bom. Pera. Eu misturei as três? Interessante. Eu vou trazer essa aqui pra cá. Faz assim. E aí, essa aqui eu tenho que tirar daqui e trazer pra cá. Pronto. O que você faz? A great bite. Eu vou deixar. Eu não sei se eu trago ela. Começa com a barreira. E você? Ganha mais oito de vida cada criatura linkada. Deixa eu pensar. Ganha mais dois de ataque, hein? Cara, essa carta aqui é muito boa. Eu vou deixá-la aqui. Pode ser. Joy Binks. Ok. Bora lá, Goblin. Brilha. Morreu também? Ok. Encerrou por isso mesmo. Ant Flame. Isso aqui é bom. Cuidados linkadas. Ganham mais dois de ataque. Eu tenho que trocar essa aqui de lugar agora. A gente traz ela pra cá. Essa aqui vem pra cá. Cuidados linkadas mais dois. Hum. Não sei se isso aqui é boa. Assassino. Vamos trazer essa carta. E aí eu vou fazer o seguinte. O que é que você faz? Que a gente vai embora. Ganha... Eu vou colocar você aqui. Você aqui. Essa aqui é muito boa, na verdade. Pra deixar sem estar linkada. Ganha vida. Isso aqui tem que estar aqui agora. Não tem como. Mais oito de vida. Essa aqui vem pra cá. Begin fight. Macetoli. Morreu. Ok. Vai ganhar um bônus. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ok. Essa aqui tá no último slot. Seria essa aqui. Você vem pra cá. Não tem alteração. Mais oito de vida. Mais dois de ataque. Depois que essa aqui finalizar, ela vai estar pronta. Eu consigo trazer mais um desse? Me dar os linkados, mais dois de ataque. O que é que você faz? Vou jogar você fora. Você vem pra cá. Tá. Todas as unidades ganha dois. Pode ser. Ganhar a tag de guerreiro. E mais um. O que você faz? O que você faz? Cada elemental ganha. Uma porcentagem. Vou trazer você pra cá. A gente pega aqui e aqui. Pronto. Pronto. Tá. Vou colocar aqui. Pode ser. Vamos ver como é que vai ser. Oribus. Oribus tá quase morto. Uma seta ali. Tá. Prendeu. Não tinha vida o suficiente. Cadê o resultado das minhas cartas? Ah, eu só guardo elas ali. Entendi. Nossa, acabou que ele nem morreu. Então essa aqui já tá bufada no máximo. Vai mais um de ataque permanentemente. Esse aqui ganha ataque permanentemente também. Esse é elemental? Não, ele é greener. Eu consigo mesclar três? Elementais ganham dois, dois. Eu vou pegar esse aqui. Elemental ganha mais dois. E você? Ah, porque eu consigo juntar elas, no caso, né? Em cada mais oito de vida. Esse aqui é elemental. Eu vou fazer o seguinte. Troca aqui. Você, o que é que faz? Tá. E você? Poxa, essa carta aqui é boa. Mas eu não vou colocar ela, não. Vamos às minhas melhores cartas aqui. Cada vez que inimigo, demônio, causada no extra, sanidade ganha dois, um permanentemente. Tá. Tem demônio aqui? Blood Maze. Não tem demônio aqui. Besta. Besta. Dezoito e quatro. Essa aqui vai ganhando... Pode vender isso. Essas aqui vão ganhando ataque. Essa aqui ganha ataque também permanentemente. Hum... Tá. Unidades linkadas ganham quatro de ataque. Ganha vida. Ganha permanentemente. Vamos trocar isso aqui pra cá. Elemental, elemental, elemental. A gente pode botar isso. E você? Ganha cinco, cinco. Mais dois de vida. Não sei se aqui... Não sei se essa carta aqui é tão boa. Oito de vida. Tem duas dessa também. Acho que não precisa. Quatro, dez. Vamos jogar fora. Essa aqui não estaca mais. Eu vou trazer o... O Goblinzinho aqui pra cá. Vamos fazer assim. Cinco, cinco. Mais dois de vida. Pode ser. Vamos dar big. A gente tem que ir upando esses duendes. Os duendes estão muito fortes. Tá. Eu não tenho nenhuma criatura demoníaca também pra upar aquela carta ali. Então... Meio que ela fica, tanto faz. Macetou. Nossa, macetou muito. Quatro. Foi. Deu também. Sobrou pra atacar? Não. É interessante eu botar essa carta aqui também, se você parar pra pensar. Oito de vida. Poxa. Essa aqui é boa. Small, Coben. O que é que eu faço pra linkar ela, será? Cara. Cara, eu vou fazer o seguinte. Tira isso aqui. Vem pra cá. Mais oito de vida. Permanentemente, permanentemente. Isso aqui dá ataque. Dez, dez. Ok. Pode vender. Pode vender. Pode vender. E você. E você? Pode, gente. Finalizar três. Ah, deixa. Seria interessante eu usar você também. Eu vou tirar você. Coloca aqui. Pronto. Begin a fight. Vou ver. Atacou, mas ainda tá vivo. Aquelas cartas que ficam ali, elas vêm pra cá, será? Dá pra tomar uma pancada. Uh. Nove de vida. Isso aqui é demoníaca. Isso aqui é demoníaca. Toda vez que eu sou unidade... Amiga. Poxa, eu desperdicei aquela carta. Cara, dá pra gente trazer isso aqui pra fazer front. Tá, isso aqui ganha permanente. Graneer, Graneer. Faz o seguinte. Você vem pra cá. Pra cá. Essas bestas aqui pra deixar aqui. Ganha mais dois, um. Unidades linkadas. Essas cartas aqui a gente pode jogar fora. Não tem porquê. Eu vou trazer você aqui pra cá. E deixo você aqui. Cara, eu vou fazer assim, ó. Deixar essas duas juntas. Pronto. Eu podia ter lido aquela carta ali antes de iniciar também, né? Nossa, mas foi muito buff. Mas foi muito buff. Macetou. The Baron. Ok. Nossa, quase eliminei ele. Ok. Banos damage. O que que você faz? Você é o quê? Tá, vampiro. Vale a pena. Vamos converter essa aqui. Hum. Ah, eu vou me arrepender. Não sei, cara. Ele só pode estar na frente? Vamos colocar esse custo 5 aqui. Vamos upar ela. Carta ruim. Esquece. Hum. Deixa esse aqui aqui. Só pra não ter nada. Eu queria entender por que que elas brilham. Ah, esse aqui são os inimigos que estão batalhando com a gente. Pode ser. Olha os buff. Pegar umas cartas com dano permanente. Boa, hein? Essa carta aqui no geral, ela não é tão boa assim não. Porque ela não gera nada permanente. Porém. Todas as outras são muito boas. Nossa, ele tirou meu... Tá, sobrou. Macetoli. Você tomou 7. Já era. Eliminemos. Hum. O que que você faz? Na morte de unidades linkadas, ganha 2-1 permanentemente. Você é demônio? Não é. Você é demônio. E você? Ganha 2-1 permanentemente. E você? Ah. Fechou o combo. Perfeito. Hum. Tá, essa aqui a gente não tira. Nessa aqui a gente pode tirar. Nessa aqui a gente pode tirar também. Cara, bem... Eu vou só esquipar. Não tava tão boa assim não. Por causa dessa carta aqui, a gente upou pra nível 3. Pelo que eu digo, foi isso. Tem que ter elemental conectado aqui, então pode voltar pra cá. E você? Ganha permanentemente quando ela estiver linkada. Deixa aqui. Essa aqui, na verdade, que a gente vai jogar fora. 6-4. 2-1 permanentemente. Ataque permanentemente. Isso aqui ganha vida permanentemente também. Eu vou trazer você, eu não tenho outra escolha. E você? Cara, eu vou dar barreira pra essa aqui, ó. Pronto. Jack O. Tá, macetou. Buffou. Será que ela só funciona se ela estiver linkada atrás, aquela carta ali? Começa a fazer sentido. 9 de dano. Se foi, Jack O. Lá se vai, Jack O. Essa carta que a gente esquece. Quero cartas com efeitos permanentes. Eu acho que só funciona quando ela tá atrás, mano. Então faz o seguinte, isso aqui pode ir embora. Eu preciso de um elemental. 5-5. Eu vou manter essa carta aqui. Ela ficou boa aqui. Essa aqui a gente joga fora. Precisava muito de uma carta elemental. Vamos atualizar. Vamos ver se vem alguma coisa. Então. Vou deixar isso aqui. Pode ser. Vamos atualizar mais uma vez. Me dá um elemental. Aquela carta ali tá muito forte. Tá. Mas atualiza mais uma vez. Vamos linkar elas ali. Pode ser essa aqui. Ganhar upgrade. Eu não sei qual que foi. Tá. Deixar isso aí. Não dá pra pegar. Oh, vou finalizar do jeito que tá. Aquela carta ali era pra ter vindo atrás. Mas acertou. Tá muito forte essas duas aqui. Mas acerta mais um pra nós. Vai lá, doente. Nossa. Estacou muito, cara. 5. Ele me deu mais um. É, só que ficou outro forte ali. Elemental? Elemental. Tá. Isso aqui é uma carta boa pra estar na frente. Vou colocar você aqui. Vou dar mais vida pra ele permanentemente. Vou trocar você pra cá. Que ficou bom. Tá buffes. Morreu. Não tem problema. Morreu ali também. 11, 7. Cara, ele tá com muito Goblin forte. Caramba. Meu golem tá forte também, mas não vai dar. Au. 8 de dano. Ele tá com muito Goblin forte. Ok. Ahn. Vou continuar buffando esses aqui. Deixa eu pensar. Essa carta aqui, eu acho que era uma boa. Normal. Grineer. Guerreiro. Pode atualizar. Atualizar. 10 de vida permanentemente. Você mesmo. Mais um autorizar. E... Ataca primeiro no seu próximo. Próxima luta. Eu vou colocar isso em você. Não dá. Não dá. Tá. Vamos contra a Contas. Ela tá com menos 10. Acho que é pra confirmar, porque ela tá mudando. Nossa, mas ela tá forte também, hein? 43, 43. Foi. Tchau, Condesa. Ah, é pra definir quem vai ficar lá embaixo. Nossa, ponta de baixo. O que que você faz? E você? Hum. Seria interessante deixar essa carta embaixo ali, mas... Vale muito a pena, não. 2 de mana. Nossa, que era bom. Não posso usar outra? Não vou alocar isso aqui, porque eu consigo buffar a vida de alguém. Tô com outro Guardian Zoo. Macetone. Não tomou nada de dano. Barreira é complicado. Tá. Agora foi, hein? Ainda há esperanças. Oito de dano, ok. Ainda há esperanças. 40, 30. Traz isso aqui pra cá. Hum. Pô, essa carta aqui é uma carta boa pra manter aqui também, hein? Tá. Eu tô buffando ela bem rápido. Elemental, elemental. Deixa assim. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, se eu conseguir colocar ela de última carta ali, fica bom pra caramba. Uma seta. Tirou, mas não vai morrer. Aí, morreu. Ganhou bônus. 10. 26. Não acredito que eu virei esse jogo. What the fuck? 8. Só que ele não morreu ainda. Ok. Tá. Elemental? Elemental. Cara. Hum. Eu acho que a gente pode trocar isso aqui. Pra cá. Isso aqui é lava? Isso aqui não é lava. E você? O que é que você faz? Dá vida permanentemente. Vamos buffar você. Pronto. Atualizou. Eu vou locar isso aqui. Vamos pra próxima. Tomar cuidado, tá fácil de perder. Morreu. Buffou. Morreu. Morreu. Buffou. Permanentemente. Mais dois. Dois permanentemente. Ok. 42. Morreu, morreu. Matou. Viveu. Eliminou. Aí. Ganhamos. Conseguimos. Então as batalhas tem nove players. Primeiro lugar. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o Hellfire Tactics. E eu curti o jogo. A gente é bacana esse joguinho. É bom pra pensar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me do Fico Aquele Abraço. E tchau, tchau. 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 Tchau.